Legal, gente. Bom saber aí quais as nossas expectativas, balizando, né? A maior parte tem algumas pessoas que já tem algum conhecimento, já fizeram alguns cursos, já são aí, até já estão com o chapéu, né, de ser dono da implementação de OKR, né, Marcelo? Mas a grande maioria buscando esse conhecimento de desmistificar um pouquinho o que que é, né? Dentro da Reflex, então, eu tô carregando esse chapéu na implementação de OKRs, como consultora, mas também com os treinamentos. Mas não se preocupe que o objetivo aqui não é falar, ah, a gente vai discutir, mas vocês vão aprender nos treinamentos e tal. Eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tenho um desafio. Mas muito de encontro com o que o Gonzalo falou, tem essa questão mesmo, a simplicidade de entender o conceito de um OKR é fácil e de acesso à grande maioria dos profissionais, ainda mais aqueles que trabalham com tecnologia ou que já trabalham com gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, porque não tem uma reinvenção aí, uma inovação, vamos dizer assim, né? É uma reinvenção de roda, de uma maneira, inclusive, simplificada, mas muito objetiva. E ela tá intrinsecamente ligada ao mundo da agilidade. Por quê? Porque ela trata toda essa questão de planejamento estratégico, de definição de metas, de objetivos, de propósitos, né? De uma forma extremamente, né? Com conceitos extremamente de utilização de um trabalho colaborativo, né? Ou seja, conjunto, onde a gente não fala mais de um departamento, né? Acho que todo mundo aqui faz a desenvolvimento de meta na minha área, na minha diretoria, o meu individual que desencadeia e é desdobrado disso, né? Então, o OKR, ele vem pra poder dar uma horizontalizada. A gente não tá falando aqui de utopia, de gestão horizontal, nada disso, tá? Mas ele vem com os conceitos de agilidade, falando dessa questão de flexibilidade, adaptabilidade, de ter esse trabalho colaborativo, de ter foco, de ter objetivos, né? E nesse sentido, é muito bacana a participação aqui da Camila, que trabalha com planejamento estratégico e que tá muito relacionada aos OKRs. Isso não tem... Os OKRs, eles podem ser desdobrados desde o início da corporação, então a gente tá falando ali do C-level, até o indivíduo. E isso a gente tá falando porque é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que dá pra utilizar, não é necessário realizar todo esse desdobramento, mas ele pode ser utilizado em qualquer nível, não vou dizer hierárquico, porque não é essa a intenção, mas em qualquer nível ou agrupamento. E também dá pra utilizar você na sua própria vida, você traçar suas metas, o seu plano de vida, o seu planejamento financeiro, enfim, objetivos e metas pessoais também. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Quando a gente falava aí de balança scorecard, análise SWOT, sempre muitas ferramentas voltadas pro mundo corporativo. E o OKR, ele pode ser utilizado pra qualquer coisa, né? Pra vida individual ou pras corporações. Então, o que eu vejo, que a gente tava discutindo um pouco no grupo, é uma questão de a gente buscar muitas vezes um template ou uma ferramenta, um sistema, né? Pra poder ajudar a gente, então, a forma, o meio, né? Ajudar a gente a implementar alguma coisa. E isso foi dado, inclusive, nas metodologias ágeis. Por exemplo, o framework Scrum, Kanban, Spotify e tantos outros. Onde a gente acaba utilizando um meio, que é o framework, pra, ao invés de buscar o fim, na verdade, que é propósito, benefícios. E esse era o mesmo erro que a gente tinha com a metodologia de gestão, vamos dizer assim, cascato waterfall. Porque a gente ficava muito focado em todo o planejamento, em todo o... Seguindo as etapas, seguindo a metodologia. E o benefício, que era por que eu estava fazendo aquele projeto, eu não olhava ou eu nem sabia. Agilidade vem confrontando ou buscando um pouco mais, claramente isso, onde a gente fala de propósito, fala de valor pro cliente, fala de objetivos traçados, mas o Walkiar, ele traz isso numa linguagem completamente transversal na companhia. Por quê? E é vinculando com o que a Camila falou um pouco. Quando existe o planejamento estratégico de uma empresa, e isso não importa a forma como ela é, as ferramentas que utiliza, a gente não está falando que o Walkiar, ele vai substituir o balanço scorecard, análise SWOT, análise de mercado, e tantas ferramentas que são possíveis de usar. Mas ele é uma ferramenta complementar, que é dada toda uma análise do mercado, de ambiente, da empresa, do cenário, dos recursos, das restrições que ela tem, o que a minha empresa vai focar em trabalhar. Então, uma das regras dos Walkiars é estabelecer como objetivos de três a cinco Walkiars. Por quê? Quando a gente falava de balanço scorecard, e aí até a Camila pode comentar um pouquinho das dificuldades e do trabalho dela, o balanço scorecard, ele em quatro ou cinco pilares, ele acaba desdobrando metas e objetivos e estrutura, vamos dizer assim, e recursos para todos os componentes da empresa, para todos os pilares na qual a empresa é formada. Então, você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom em RH, você tem que ser bom em finanças, você tem que ser bom em vender, você tem que ser bom no produto que você faz, você tem que ser bom na evolução desse produto. A gente tinha que focar em tudo, a gente tinha que ser bom em tudo. E o Walkiars vem para quebrar isso. Isso não quer dizer que você não possa atacar todos os pilares que estão deficientes na sua companhia, mas você ataca alguns por vez. Você coloca toda a tua área, toda a tua equipe, ou até mesmo toda a tua corporação, focado de três a cinco objetivos. E aí, eles são forçados a parar de trabalhar tão departamentalmente e trabalhar de uma forma mais colaborativa. Porque o Kiara, ele é pensado de cima para baixo no sentido corporativo. Então, primeiro, a minha empresa, qual é o cor dela, onde eu quero chegar, o que eu preciso avançar. Puxa, eu tenho dez problemas para atacar, ou eu almejo dez coisas diferentes. Tá bom, vamos escolher três. Escolhendo essas três, como é que todas as minhas áreas podem contribuir, ou quais são os principais resultados chaves que vão fazer com que eu alcance esse objetivo. Então, para a gente materializar um pouquinho mais, por exemplo, uma empresa que está aí no segmento de pequeno, média empresa, ela quer abrir a IPO. Vamos tirar aí todo o cenário que a gente está vivendo de coronavírus, tá? Que hoje é praticamente impossível, né? Mas vamos colocar. Ele quer, um dos objetivos dele, ele quer abrir a IPO, ele quer abrir ações na bolsa. Para fazer isso, não é a área de produto que vai criar um produto e isso vai alavancar. Não é a área financeira que vai fazer um saving, que vai conseguir. É o conjunto de ações, então, para eu abrir a IPO, eu tenho que ser líder naquele segmento, eu tenho que ter uma lucratividade e uma vida financeira extremamente saudável, né? Então, eu tenho que demonstrar que eu tenho um bom market share dentro do meu mercado, que eu tenho uma saúde financeira, qual é o meu potencial de crescimento para que a Bolsa de Valores e os investidores vejam a minha empresa, um potencial. Então, percebe que são resultados chaves, quando a gente fala de OKRs corporativos, são resultados chaves que me trazem muito mais uma visão corporativa de negócio do que departamental. E aí, as áreas vão trazendo esses resultados chaves, depois elas podem desdobrar para fazer isso, como é que eu também colaboro, como é que outra área colabora, o que pode ser feito e que nós, trabalhando conjuntamente, vamos trazer este resultado. Então, esse, vamos dizer assim, é só um ano passando o conceito, a gente não vai ter a pretensão aqui de dar todas as explicações e de ficar passando PowerPoint sobre OKRs e os resultados disso. A gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode abrir outros, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, essa sala para tirar dúvidas, para falar um pouquinho sobre OKRs e coisas assim, né? Mas o meu desafio aqui com vocês é um pouquinho além disso, né? Então, não sei se todos sabem, mas eu trago, trouxe para a Highflex, iniciei dentro da Highflex o treinamento de OKRs e métricas e isso está disponível tanto na Highflix como em versão agora online, já que a gente não consegue ter as aulas ao vivo, né? Claro, todos vocês estão convidados, enfim, a próxima turma vai ser em agosto, eu passo depois essas informações para vocês. Mas o que acontece? Dadas algumas turmas, né? E até implementações que eu realizei em algumas empresas, a gente vê a dificuldade das pessoas que estão trabalhando com isso de alguma forma, seja ou puxando ou participando, né? Tendo que falar com a seu OKR, tendo que atingir seu OKR, de poder aterrissar isso, né? De poder fazer esse contraponto, puxa, mas eu sou cobrada da minha meta, que é vinculada ao meu PLR, mas como é que é o planejamento estratégico vinculado a isso, né? Então, a minha, então, o meu desafio aqui é se vocês, não precisa responder agora, né? Eu vi quem está participando aqui, tem outras pessoas no grupo, mas é da gente abrir uma turma dessa, né? Em que a gente vai fazer encontros periódicos, em que a gente vai explanar um pouco sobre esse OKR, então, não é um treinamento massivo, ele é esporádico, vamos dizer assim, ele é mais encadeado, né? Mais espaçado, desculpa. Mas a gente tem esse momento de trabalho em conjunto, e a gente formando meio que uma comunidade de trabalho em conjunto, e aí a gente se autoajuda, entendeu? A gente, cada um ali, na sua dificuldade, no seu dia a dia, e ajudando e fomentando o outro nas suas dores de implementação, enfim, essa é a ideia que eu trago aqui.